A menina me mandou mensagem perguntando bem assim pra mim Não, você gosta de mim? Simplesmente eu falei não, né? Claro, porque eu sou bem sincero Aí a menina chegou pra mim e falou assim Nossa, você nem tem coração Aí simplesmente eu respondi Eu tenho coração sim, mas a função dele é bater Não gostar de você Olá, meu queridinho Como tem passado Quem vale mais? Um gol contra ou um oitavo? Eu sei Bem provado Olha o twin Olha o twin Aê, a cura, boa cura Am I wrong? Digging out the box From where I stay? Am I wrong? Saying I choose another way? I ain't gotta know what everybody else do Just cause everybody don't know what they all do If one thing I know I'm far but I'm rough I'm walking out this road of mine This road that I've come home So am I wrong? I'm thinking that we could be something for real Now I'm wrong Now I'm wrong For trying to reach the things that I can't see That's just how I feel That's just how I feel That's just how I feel Trying to reach the things that I can't see So am I wrong? I'm thinking that we could be something for real Now I'm wrong For trying to reach the things that I can't see That's just how I feel That's just how I feel Deixa eu saber Deixa eu saber Já me tentar seré em cima sei, sei, sei sou um fônico 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 não interessa pra você palhaço não interessa pra você palhaço saca a mãe pra ver se gica Não vai ter, brinco dele bem Pois não é seu, você, eu sou o Mabu Olá meu queridinho, o que acha da gente se divertir um pouco? O que é respeitar, DJ Senun no Beat